E agora eu tô muito afim de matar você. Prepare-se, pois eu vou te matar. Prepare-se, pois eu vou tirar a sua vida. 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 Agora você é um mestre, você é o mestre da espada. Você é mais forte que todos. Prepare-se, pois eu vou tirar a sua vida. 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 Time over. Agora, você é um mestre. Você é o mestre da espada. Obrigado.